E aí, pessoal! Professor Thiago Charme, aqui em mais uma videoaula de língua portuguesa no seu tubaulas.com. Antes de acessar esse vídeo, não esquece, vai aqui embaixo e dá um gostei nessa videoaula e aí ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Bom, nesta nossa videoaula, nós vamos continuar aí com os estudos dos fonemas. A continuidade mais precisa da aula anterior, que foi sobre sílabas, então é importante para quem não assistiu a aula sobre sílabas e muito menos para quem não assistiu a aula sobre vogais e semivogais, é importante que vocês saibam essa diferença entre vogais e semivogais para que a gente estude este conteúdo que é sobre encontros vocálicos. Bom, o que que vem a ser encontros vocálicos? O encontro vocálico aí é o agrupamento de vogais e semivogais, ou como a gente pode dizer de uma maneira mais simples, de letras com sons vocálicos, sem o intermédio de uma consoante. Por que que de fato é importante que saibamos o que são os encontros vocálicos? Ora, é importante reconhecê-los para que a gente saiba dividir corretamente as palavras, os vocábulos aí, em sílabas. Existem três tipos de encontros vocálicos, os ditongos, tritongos e atos. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro deles, então, é o ditongo. O ditongo seria o encontro de duas letras com sons vocálicos, sendo uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal, numa mesma sílaba. Esse ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente, e pode ser também oral e nasal. Mas, para não concluir, vamos ver cada um deles como funciona. O ditongo crescente é aquele quando a semivogal vem antes da vogal. Vamos ver uns exemplos aqui, para ficar mais claro para nós. Na palavra mágoa, dividindo aí a sílaba da palavra mágoa, temos má-guá. O O vem a ser a semivogal e o A vem a ser a vogal, aquela mais vibrante. Então, o encontro destes dois sons vocálicos aí, semivogal primeiro, a vogal depois, nós temos um ditongo crescente. O ditongo decrescente é quando a semivogal vem depois da vogal. Um exemplo, a palavra PAI. A palavra PAI é um bonossílabo, uma sílaba só. Aí, temos o A sendo a vogal e o I sendo a semivogal. Então, quando a vogal vier antes da semivogal, nós temos um exemplo aí de ditongo decrescente. Decrescente porque nós temos um som mais forte da vogal, e aí ele vai decaindo para um som mais fraco, que é o da semivogal. A mesma lógica serve aí para o som, para o ditongo crescente. O som vai da semivogal mais fraca até a mais forte que venha a ser a vogal. Certo? O ditongo oral é aquele onde o som sai pela boca, essencialmente e somente pela boca. Então, um exemplo aí da palavra FUGIU, eu só uso o processo de pronúncia aí desse ditongo, ele só utiliza a boca para pronunciar. Ele sai sem essa obstrução, somente pela boca. Então, esse é o ditongo oral. Já o ditongo nasal é onde eu utilizo não só a boca, mas, essencialmente, eu vou usar as fossas nasais para pronunciar. Então, como exemplo aí, a palavra MÃE. Mãe é um ditongo. Existe um ditongo aí, e esse ditongo ele é nasal, porque quando eu pronuncio MÃE, eu tenho essa vibração aqui no meu nariz, e ele vem a ser então um ditongo nasal. Certo? E o que vem a ser o tritongo? Bom, o tritongo é a sequência formada por três letras com sons vocálicos, sendo que nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal numa mesma sílaba. Isso não pode ser confundido, tá gente? É sempre nessa ordem. Semivogal, vogal e semivogal. Certo? Então, isso numa mesma sílaba. O tritongo, ele também pode ser oral ou nasal. Vamos ver uns exemplos aí. A palavra URUGUAI é um exemplo de tritongo oral. Oral por quê? Mesma representação, mesma característica. O som, o A, ele só sai pela boca. Então, nós temos lá o U, o A e o I. O U é uma semivogal, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Outro exemplo, a palavra SAGUÃO. Nós temos aí duas sílabas, SAGUÃO e nós temos o A, nós temos o U, nós temos o A com o TIL e temos o O. Então, uma semivogal, uma vogal que é mais forte e outra semivogal. Neste caso, do SAGUÃO, nós temos um tritongo nasal. Por quê? Quando nós pronunciamos esse tritongo, nós utilizamos, né? Aqui ó, não só a boca, mas principalmente as fossas nasais, né? As narinas aqui pra pronunciar o GUÃO, né? Dessa vibração aqui. Certo, pessoal? Entendido? E por fim, o IATO. O IATO vem a ser o quê? Então, o IATO é a sequência de duas letras com sons vocálicos. Só que dessa vez, essas duas letras são vogais. São duas vogais. E sabe por que eu vou tratar como duas vogais dessa vez? Porque elas vão estar em sílabas diferentes. Elas pertencem a sílabas diferentes. E se vocês recordam da aula lá sobre vogais e semivogais, nós reforçamos bastante isso, né? Reforcei bastante isso pra vocês. Que somente a vogal tinha capacidade de estar sozinha numa sílaba. Outro dado que foi dito naquela aula é que nenhuma sílaba é composta sem a presença de uma vogal. Ok? Então, quando eu tenho esse encontro, né? Essa sequência de duas vogais em sílabas diferentes, nós chamamos de IATO. Reforçando então, nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Quando nós vemos esses dois sons vocálicos numa mesma sílaba, certamente um deles é semivogal e o outro vai ser vogal. Certo? Vamos ver exemplos aí de IATO então. A palavra SAÚDE, SA-U-DE. Nós temos ali o A nessa sílaba e o U numa outra sílaba. São duas vogais, cada uma aí em sílabas distintas. A outra palavra PO-É-TA. Então, nós temos o O, uma vogal aí em uma das sílabas e temos o E com o E sendo aberto, né? O PO-É-TA. Aí, sozinho também numa sílaba. Então, uma vogal numa sílaba, uma vogal noutra sílaba e em uma sequência é um IATO. Outro exemplo, a palavra DEMOCRACIA. DEMOCRACIA. Então, nós temos o I numa sílaba ali junto com a consoante C e temos o A em outra sílaba sozinho. Então, o I e o A que estão próximos um do outro em sílabas diferentes. Aí, mais um exemplo de IATO. Entendido? Então, pessoal, essa aula foi bem curta mesmo porque nós ainda vamos ver sobre os encontros consonantais e os dígrafos também que fazem parte aí deste estudo das sílabas, como eles são importantes para que a gente saiba como fazer essa divisão silábica, que é o conteúdo depois. Não percam, então, as próximas aulas por causa dessa, justamente dessa sequência. Não esqueçam também aí de curtir, seguir, compartilhar, se inscrever principalmente no nosso canal e acessar o nosso site. É bem importante que vocês acessem o site tubaulas.com porque lá vocês vão ver as nossas videoaulas bem organizadas e uma forma de estudo mais facilitada para vocês. Certo? Agradeço a presença, a audiência de vocês aí no tempo que vocês estiver aqui comigo. Um grande beijo e um abraço para todo mundo. Valeu!